Essa necessaire é o projeto de hoje. Ela tem uma abertura ampla, tá vendo? Ela é bem grande, mas a lateral fica bem fechadinha, fica bem desenhadinha, então quando fecha, a lateral não vai pra fora. Legal, né? Vamos fazer? Eu sou Maria Antônia, esse é o canal Costurando com Cores na Varanda. E se você gosta de patchwork, aproveitamento de pequenos retalhos e costura criativa, se inscreve e ativa o sininho das notificações e vamos começar a nossa necessaire. Essa necessaire é aquela de sempre, só que ela tem um charmezinho. Primeiro, eu quero avisar que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de quatro vídeos que vocês deveriam assistir. O primeiro, eu ensino como tratar o algodão cru e ele serve pra qualquer tecido de algodão que você comprar. A diferença é que no algodão cru vai sair muita goma e nos tecidos normais, já estampados, é provável que saia muita tinta. Fora isso, o jeito é o mesmo. O segundo é um vídeo onde eu ensino a fazer o molde desse tipo de necessaire. E eu acho importante porque a partir do momento que você entende como fazer o molde, você não precisa, você não vai mais ficar preso a moldes prontos. Você vai poder fazer o molde de acordo com o tamanho que você quer da sua necessaire. O segundo foi onde eu ensinei a fazer a espinha de peixe, o método convencional. E o terceiro é da live de ontem, onde a gente desconstruiu juntas a espinha de peixe. Live é uma coisa que é legal assistir quando você tá nela, né? Que aí você participa. E depois ela é meio enjoada, porque o assunto fica muito extenso. Então eu vou deixar o link da live, mas assim que eu tiver um tempinho, eu vou trocar esse link, eu vou editar a live, fazer os cortes pra você pegar a parte que interessa e trocar esse link. O material que nós vamos usar vai ser dois retângulos estruturados. Eu tô usando nylon dublado. Tudo que eu vou usar aqui tem o link na descrição do vídeo. A hora que você entra na descrição, um pouquinho mais embaixo, tá lá, lista de fornecedores. Você vai encontrar o link de todo esse material que eu uso. Então, dois retângulos de 18 por 25, estruturado com nylon dublado. O bagun grosso, eu tô usando vermelho, eu sempre prefiro o branco, mas eu tô usando vermelho, porque eu tenho aqui, então eu vou fazer uma série de peças usando ele, porque ele é lindo. O zíper, 25 centímetros de zíper, e um retalhinho de 5 por 7 pra fazer o acabamento do zíper. Vamos começar? Primeiro, a gente vai fazer o acabamento do zíper. E a gente faz isso da seguinte forma. Você vai colocar o direito do seu tecido com o avesso do seu zíper. Você vai abraçar o zíper, dessa forma, e passar uma costura usando a margem de costura mesmo, porque você, antes de fazer isso, você vai ver se o seu zíper tá certinho. Se ele não tiver, você corrige, usa a margem de costura e vamos puxar. Bom, você vai dobrar, vai vincar, vai fazer o seguinte, você vai dobrar assim, olha, e aqui no meio, você vai cortar um V, um V, mas deixando, olha, ele vai ficar assim. Isso aqui é pra você conseguir dobrar, você vai dobrar empurrando pra dentro. Você vai dobrar dessa forma. Tá vendo? Você vai empurrar pra dentro. E aí, quando você dobrar de novo, ele fica perfeito. E agora, uma costurinha bonita, porque é pês-ponto, lembra do retrocesso. Olha, tá vendo? Eu fiz pequenininho, mas se você quiser um quadrado maior, se você achar bonito, é só aumentar a largura. O zíper tá pronto. Agora, a gente vai pregar ele na parte principal. A caixa de leite dessa necessaire vai ser de 3 centímetros. Então, eu vou marcar, fazer um traço aqui, eu já até fiz a desse lado, mas vou fazer de novo. Você vai fazer da borda pra dentro, um risco de 3 centímetros. Aí, aqui você faz a caixa de leite, e aqui vai ser aonde você vai colocar o seu zíper. E vai fazer a mesma coisa do outro lado e na outra parte. 3 centímetros, a caixa de leite, e vai ficar assim, olha. Caixa de leite, caixa de leite, e a marcação dos 3 centímetros. Que é onde você vai posicionar o zíper. Você vai abrir, vai fazer essa dobrinha, você vai fazer essa dobrinha, coloca o clips pra facilitar a sua vida, pega o seu giz e marca. Ou então, pega a régua, pega a régua e o giz e marca aqui na frente. Porque se você marcar com giz, fica mais fácil. Vai sair, não vai ter problema. Você vai colocar essa parte do zíper, a cremalheira, bem na marcação de 3 centímetros. E faz uma costurinha de segurança, pra depois você colocar o forro. Aqui, você também vai até a marcação de 3 centímetros. Você pode marcar no zíper, fica até mais fácil. Essa parte aqui, você vai colocar pra baixo. Pra isso, você vai ter que usar um alfinete. E você vai prender, que é pra na hora que você puser o forro, não costurar ele junto. Porque o forro, deixa eu puxar direito. O forro, a gente costura de fora a fora. E o forro, a gente já vai colocar a costura que a gente usa pra pregar o zíper. Pra pregar o zíper. Eu vou agora fazer aquele pês-ponto pra segurar o forro, ainda mais esse bagum grosso. Eu tenho que segurar ele bem no zíper. Então, vamos fazer. Eu gosto de fazer esse pês-ponto na beiradinha. Usando ponto de pês-ponto, né? Eu tô usando 3. Pronto. Agora o forro está pregado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Mas, eu vou colocar, antes de começar, eu vou colocar exatamente em cima. Olha, você coloca em cima do de baixo. A gente vai pregar o zíper daqui pra cá. Então, fica mais fácil. Se você já tiver alinhado bem a parte de cima com a parte de baixo. Dá retrocesso. Você pode colocar clips nele todo. Então, você dá retrocesso e vai ajustando com a mão. Até chegar perto de fazer aquela voltinha. Você vai medir a voltinha, a curva do seu zíper, pela posição da cremalheira. Que ela fica exatamente antes dos 3 centímetros da caixinha de leite. Que a medida da caixinha de leite está pregada. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, que é colocar o forro. E pra colocar o forro é muito simples. Você vai simplesmente alinhar e seguir em frente. Prestando atenção pro seu zíper não ficar preso. Que lindeza. Puxa o forro. Vem, junca e vamos fazer o pescoço. Pronto. Chegou a hora da gente fazer unir, né? Unir a frente e unir o forro. A questão é a seguinte. Eu gosto, eu sempre explico, que a primeira costura que eu faço é aqui embaixo. Quando você une... Vamos voltar àquela velha conversa que quem já está comigo sabe, mas quem está chegando ainda não sabe. O tecido anda. Ele sai do lugar, ainda mais com esse estruturador fofinho. Então, quando você começa pregando, colocando no lugar a parte de baixo da sua bolsa, da sua necessaire, do que você estiver fazendo, ela vai manter segura a sua peça. E dessa forma você consegue trabalhar a lateral com mais tranquilidade. Porque aqui a gente vai ter que ter muito cuidado na lateral. Para ela encaixar direitinho e não ficar feia. Essa parte aqui você vai encaixar bem encaixadinha. É importante que essa parte fique bem encaixadinha. Até se você ficar assim, um pouco insegura, você pode deixar o pês-ponto para depois. Como a gente vai ter que fazer a caixinha de leite, e a gente vai passar, vai desvirar por aqui, eu vou dar aqui, eu vou costurar um pouquinho, um pouco mais de 3 centímetros, para ficar com uma abertura boa, não ficar com uma abertura muito pequena, difícil de desvirar. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Agora a gente vai fechar a caixinha de leite. Enfia a mão lá dentro para acertar bem o tecido. Coloca uma costura para um lado, outra para o outro, para não fazer muito bololô. Do outro lado é a mesma coisa. Enfia a sua mão para acertar bem o tecido e não ficar nenhuma folga. Ajusta bem, coloca uma costura para um lado, a outra para o outro. Segue o risco que você fez. Vou riscar aqui, 3 centímetros da borda. A caixinha de leite do forro, você faz a mesma coisa. Sendo que a caixinha de leite do forro, depois eu refilo. A da parte de fora, eu não refilo, por dois motivos. Primeiro, porque ajuda a estruturar a sua necessaire. Segundo, porque quando a gente trabalha com patchwork, a gente trabalha com muita emendazinha de retalho. E se você fica repilando muito, cortando muito, você corre o risco de abrir alguma costura e o seu patchwork começar a desmanchar. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa. Eu gosto que o meu forro fique unido ao tecido principal. Eu não gosto de necessaire que fica com o forro solto, porque aí ela fica... Às vezes você vai mexer, puxa o forro, e para isso você vai fazer o seguinte. Você vai pegar... Você vai pegar a ponta da caixinha de leite do tecido principal, a do forro, e vai unir desse jeito. Você vai unir as duas. E passar uma costura. em cima da costura da caixa de leite. Pronto. Agora o forro vai ficar preso. Eu vou cortar a caixa de leite do forro. Vou fazer isso, né? Vou refilar a caixa de leite do forro. E como eu disse, a do tecido principal vai ficar aqui inteirinho. Desvirar é sempre uma peleja, ainda mais com esse bagulho grosso. O microfone falhou bem quando eu queria mostrar o detalhe que deixa necessaire charmosa. Mas não tem segredo, então eu vou mostrar aqui. O negócio é o seguinte. A hora que a gente termina, ela fica com essa parte para fora. Inclusive, forma um buraquinho dos dois lados e fica até insegura para a coisa miúda. Então, a gente vai passar um pês-ponto de cada lado. Está vendo? Quando você passa esse pês-ponto, ela vai ficar com formato que não deixa a lateral ir para fora. Então, quando você fecha o zíper, ela fica bem segura. E você vai fazer esse pês-ponto da seguinte forma. Você vai marcar daqui da costura para cá, né? Daqui da costura para o lado de fora, dois centímetros e meio e cinco na altura. Em todos os cantinhos, em todas as laterais, você vai fazer a mesma coisa. E vai passar um pês-ponto desse jeito aqui. Cinco centímetros de altura em todas as laterais. E ela vai ficar linda. Formando. Ela vai ficar bem desenhadinha e super segura. A outra coisa que eu quero falar é o seguinte. A gente, quando fica sem costurar uma peça há muito tempo, a gente acaba esquecendo algumas coisas. esquecendo a ordem de fazer algumas coisas, né? O que você faz primeiro, segundo e tal. E fazia muito tempo que eu não fazia esse tipo de necessaire. Então, quando você for pês-pontar, e aí eu falei para vocês pês-pontarem logo depois que a gente colocou o zíper, mas fica muito mais fácil o acabamento se você deixar para pês-pontar depois dela estar montada, antes de fazer esse ponto final. Como penúltima coisa. E a minha necessaire está pronta e ela é minha porque... Vocês viram que forro manchado? Esse forro está guardado aqui tem um tempão. Não dá para vender. Apesar de ficar para dentro, não dá para vender, né? Então, ela é minha. Essa boniteza. E aí fica com uma peça piloto para eu não esquecer mais dos detalhes. Porque tudo que eu faço eu vendo, eu dou e aí eu não tenho uma para ver e lembrar como é que é feito. Aí fico fazendo assim, né? Estou sempre pilotando. Enfim, vocês gostaram dessa peça? Ela é muito charmosa. E o legal é que ela abre bastante. Ela abre mais do que se ela tivesse o zíper de fora a fora. E você ainda pode colocar essa parte maior se quiser. Mais uns dois centímetros. Acho que não precisa não, mas se quiser mais uns dois centímetros aí que ela vai ficar mais folgada ainda. E essa foi a nossa peça maravilhosa de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida é só deixar no comentário. E se quiser deixar um oi para mim, eu também adoro. Deixa like, compartilha, me ajuda a crescer esse canal. Tem o clube de membros, gente. Deixa eu falar desse clube de membros. Eu tive aprovação do segundo nível. Tem dois níveis. O primeiro tem o valor de R$ 7,99 é um apoio simples ao clube, ao canal. É uma forma de você valorizar meu trabalho e eu super agradeço, claro. O segundo é R$ 14,99 e você assinando ele você vai ter acesso a aula todas as quartas-feiras, aulas extras. E eu fiz um planejamento para essas aulas que eu vou trabalhar como se fosse um curso. Então, por exemplo, essa aqui vai ser a bolsa que eu vou ensinar esse mês. E eu estou falando esse mês porque eu estou fazendo um passo a passo super detalhado. Então, assim, cada quarta-feira eu vou montando ela, mas eu vou montando ela com bastante tranquilidade. Eu vou montando ela devagarinho, ensinando cada detalhe para você realmente aprender. Porque nos vídeos aqui no canal a gente não consegue, porque eles não podem ser enormes. Então, eu acabo não fazendo do jeito que eu gosto que é bem detalhado. E no clube de membros eu vou poder fazer isso. E ela está linda, né? Olha, que sacola bonita. Linda. Então, se vocês quiserem participar do clube de membros vai ser ótimo. Se vocês quiserem só dar o apoio vai ser ótimo também, do mesmo jeito. De qualquer jeito. E se vocês quiserem ficar aqui comigo, só de estar aqui comigo já é um super apoio. Então, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente.